Uma pauta nessa pra outra. Muito obrigado. É só isso? Meu nome é Johnny Chique Chique, filho dele, Johnny Bororó, e a gente vai contar uma história que aconteceu com o nosso amigo. Era um dia normal, como qualquer outro. Tudo escarraram pra plantação pra matar a sede do meu alavão. Um vento forte bateu, e um arrepio me levantou. Achei que era Deus falando comigo. Uma mensagem que me deu. Meu filho, vá pra casa. O pecado te espera logo. Vai causar muita amada, mas fui curioso. Tinha que ir lá olhar. Como ia saber, uma desgraça eu ia fazer. Nunca imaginei que ia perder, meu bem querido. Abri a porta com vontade, como se fosse já gritar. As roupas jogadas no chão, já me cheiravam a traição. Fiquei no quarto como louco. O miserável percebeu. Minha raiva se espalhou. E logo, logo, ele sofreu. Depois que aconteceu, né? Não tem mais volta. Agora, agora isso me persegue. Todo dia, toda hora. Hoje fiz uma prisão. Minha prisão de vida própria. Sem direito acondicional, muito menos dar a volta. Aay! 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 Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar eu não lembro bem Lico querendo sentir o seu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico bem com o tom Sempre procurando, mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito Desses que o sujeito não pode aguentar E esse aperto aumenta que eu desejo Eu não vejo a hora que eu tenho que parar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Uma salva de palmas, galera! Por isso eu vou na casa dela Eu vou na casa do meu amor Agora compreendia que eu sou de tivinho Procurem tocar Olha pra você, meu amor Quando ele está ali Olha pra ele que falou Olha pra você, meu amor Hoje a noite, igual a esta No universo de meu coração O meu chão, eu assim, eu estou Porque é uma noite, igual a esta Abre a palma, o chão, eu assim, eu estou Viu ver o meu olhar Que me seguiu meu coração Olha pra você, meu amor Ver como ele está ali Olha pra ele que falou O mundo e o céu vai se rir Olha pra você, meu amor Ver como ele está ali Olha a chuva, é mentira O céu vai se rir Olha a cobra, é mentira O mundo e o resto e o coração Uma salva de palmas, galera